De maneira sucinta, o surf é um esporte que consiste em deslizar sobre ondas do mar utilizando uma prancha. Para muitos, o esporte é perigoso, outros já discordam dessa afirmativa. Mas a verdade é que ondas gigantes não são brincadeira. E para surfar nesses paredões de água, é necessário muitos anos de treinamento e muita técnica. No vídeo de hoje, 6 momentos mais impressionantes no surf. Mas, antes de continuarmos, já deixem o like, pois o vídeo está insano. E se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficarem por dentro das novidades. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Sharm Dolar, 18,5 metros Sharm Dolar é um surfista profissional americano, nascido no norte da Califórnia. Ele é reconhecido internacionalmente como o homem das ondas do inferno. No ano de 2012, o Sharm surfou uma onda de 18,5 metros de altura em Corts Bank, que fica situado na Califórnia. Após surfar o paredão de 61 pés de altura, ele ganhou 30 mil dólares na competição Bilabong XXL. Maia Gabeira, 20,72 metros Maia é considerada uma das maiores e importantes surfistas profissionais brasileiras. A surfista já foi cinco vezes campeã do Bilabong XXL, um dos eventos mais importantes do surf mundial. No ano de 2018, a brasileira surfou uma onda de 20,72 metros em Nazaré, em Portugal. Foi a maior onda já surfada por uma mulher na história do surf mundial. E por isso, Maia entrou para o Guinness Book e recebeu um reconhecimento da Liga Mundial de Surf. Ponto para as mulheres e para o Brasil! Pet Cabrinha, 21,3 metros Nascido e criado em Lani Kai Beach, na ilha de Oahu, a dedicação de Pet aos esportes aquáticos lhe rendeu status de pioneiro e mestre em três dos esportes mais avançados que surgiram nas últimas três décadas. Os títulos internacionais de surf, windsurf e kitesurf colocaram Pet no topo de uma pequena lista de aquáticos de classe mundial. O sucesso e estilo de vida de Pet como atleta profissional de esportes aquáticos e o fundador da Cabrinha Kitesurfing podem estar diretamente ligados às suas raízes profundas em Maui, Havaí. Pet aperfeiçoou suas habilidades e formou sua abordagem única para praticar esportes na região mais inovadora do surf. Em 10 de janeiro de 2004, o americano Pet Cabrinha surfou com sucesso uma onda de 21,3 metros de altura em Jaws, Pia Ri, na costa norte de Maui, no Havaí. Cabrinha foi rebocado para a onda com o auxílio de um jet ski e a onda surfada com sucesso lhe rendeu um prêmio Bilabong XXL e 70 mil dólares. Mike Parsons, 23,4 metros Mike é um surfista profissional americano e treinador de surf. Ele foi criado em Laguna Beach, Califórnia, e começou a surfar aos 6 anos de idade. Em 1983, conquistou o segundo lugar na divisão júnior do campeonato de surf dos Estados Unidos. Em 5 de janeiro de 2008, no Quartz Bank, Purson foi fotografado surfando uma onda de 23,4 metros, na qual estava disputando o campeonato Bilabong XXL. Garrett McNamara, 23,77 metros O surfista Garrett McNamara nasceu em 10 de agosto de 1967, em Pitfield, nos Estados Unidos, que fica aproximadamente 241 quilômetros de distância do Oceano Atlântico. A carreira de Garrett começou quando sua mãe forçou ele e seu irmão mais novo a se mudarem para Oahu, no Havaí. Ele tinha 11 anos. Logo depois, o jovem Garrett se apaixonou pelo mar e começou a surfar pequenas ondas. Com o passar dos anos, Garrett McNamara logo entendeu que ele estava destinado a surfar estrondosamente. Ele começou a treinar duro, aprendeu técnicas de respiração, começou a praticar yoga e meditação, e melhorou suas habilidades de previsão de surf. Em 1 de novembro de 2011, ele quebrou o recorde mundial do Guinness para a maior onda já surfada em Nazaré, na costa de Portugal. O americano surfou uma onda de 23,77 metros. Rodrigo Coxa, 24,38 metros O brasileiro Rodrigo Coxa, de 40 anos, é um surfista profissional nascido no Guarujá, em São Paulo. Antes de seguir a carreira com surf, o brasileiro jogava futebol, mas logo percebeu que sua vocação era outra. Aos 10 anos de idade, Rodrigo começou a surfar e, a partir daí, começou a tomar gosto pelo esporte. O dia 8 de novembro de 2017, sem dúvidas, é um dia memorável para Rodrigo. Nesse dia, o surfista brasileiro embarcou na maior onda já registrada até hoje na história do surf. Ele surfou uma onda de 24,38 metros e quebrou o recorde que pertencia até então a Garrett McNamara. Com isso, Rodrigo recebeu a placa do Guinness Book pela maior onda já surfada no mundo. Mais um ponto para o Brasil. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, né? Deixe aquele like e compartilhe esse vídeo com mais um amigo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre que sair vídeo novo, vocês serem notificados. Vamos ficando por aqui e até a próxima!